mais especificamente os Estados Unidos. A gente vai conhecer agora quem é James David Vance, vice-presidente que irá concorrer com Donald Trump. O senador é considerado mais alinhado ideologicamente com o ex-presidente americano, além de ter um perfil mais radical. O partido republicano considera que Vance, de 39 anos, acrescenta um contraste mais jovem à campanha de Trump, e por isso pode ajudar na campanha com o público mais jovem do país. Outras duas figuras republicanas concorriam com J.D. Vance para a nomeação, entre eles o governador da Dakota do Norte, Doug Burgan, e o senador Mark Rubio, da Florida. Vance nasceu e foi criado em Middletown, em Ohio. Ele já serviu no Iraque como fuzileiro naval e trabalhou como analista de risco no Vale do Silício. Ele se destacou no país pela primeira vez com a sua autobiografia, o best-seller de 2016, Hill Pilly Allardy, que foi publicado enquanto Trump estava se candidatando pela primeira vez à presidência. O livro deu a Vance a reputação de alguém que poderia ajudar a explicar o apelo do empresário nova-iorquino entre os americanos médios. O sucesso do livro também apresentou Vance à família Trump. Isso porque um dos filhos do magnata adorou a publicação, o que aproximou o jovem da família Trump. Ele começou a participar de encontros republicanos, e as ideias para consertar o país o ajudaram a preparar o terreno para entrar na política em 2021. quando ele disputou uma vaga no Senado, deixada pelo republicano Rob Portman, que se aposentou. Com isso, James David Vance foi eleito para um cargo público pela primeira vez em 2022.